Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus, 8 horas e 22 minutos. Estamos juntos nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro, para mais um Evangelizar em forma. Notícia, informação, prestação de serviço, tudo aquilo que você gosta e precisa pra aquela carinha da TV Evangelizar, né? Daqui de Curitiba, nós falamos pro Brasil inteiro no nosso sinal via satélite, mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD. Chique, uma barbaridade, não é? Vamos que vamos, gente? Tá sim de coisa pra gente contar pra vocês. Vou até mudar de câmera, nessa daqui, pra apresentar o telão, e você já sabe, né? Manchetes, destaques, então, cês, tacalepau. Senado confirma indicação de ex-ministro da Justiça para o STF. Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição. As dúvidas do Vale Gás Nacional, ainda sem prazo pra começar a ser pago. A alta na tabela FIP para carros. É com base nessa tabela também que os estados adotam índices de reajustes do IPVA. O golpe no cadastro do Auxílio Brasil. Tem mensagem falsa circulando pelas redes sociais. E ainda, as novas regras de isenção na conta de luz para as famílias de baixa renda. O Evangelizar em Fórum desta quinta-feira está no ar. Gente, deu uma virada no tempo aqui em Curitiba. E sem chuva, o que é mais curioso. Lembra que nós comentávamos que estava um calor ontem? Nossa, hoje está... não, hoje não. Fresquinho, gostoso, temperatura na marca dos 19 graus. Não apareceu o sol. Então vamos para a previsão para o dia de hoje. Agência Clima Tempo no Ar. A Zona de Convergência do Atlântico Sul continua formando um extenso corredor de umidade desde a região norte até o sudeste do Brasil. No decorrer desta quinta-feira ainda chove a qualquer hora, especialmente sobre áreas do norte do Espírito Santo, sul da Bahia, norte mineiro e goiano, na região do Distrito Federal, leste de Mato Grosso e desde o sul do Pará até a capital do Amazonas. Em grande parte das outras áreas destas três regiões, a chuva deve acontecer principalmente entre a tarde e a noite e a alta chance de temporais, especialmente na região de Mato Grosso, no norte de Mato Grosso do Sul e nas áreas produtoras da região do Mato Piba. O tempo vai continuar firme, por outro lado, em toda essa faixa clara da região nordeste, inclusive nos estados de Alagoas e de Sergipe, assim como no Rio Grande do Sul e em grande parte do interior da região sul, assim como em áreas do interior de São Paulo e também do sul de Mato Grosso do Sul. A infiltração marítima pode provocar chuva fraca ao longo do dia, sem chance de temporais, desde Florianópolis até Curitiba e também sobre a capital de São Paulo. A mínima prevista no Rio é de 20 com máxima de 29 graus, faz 31 graus à tarde em Salvador e em Cuiabá, quinta-feira começa com 24, máxima de 32 graus. Vem chuvinha para dar uma refrescada aqui para nós. Vamos falar o seguinte agora, gente. Um alerta, golpe no WhatsApp que está circulando por aí. E o que é pior, envolve o Auxílio Brasil que tem assim de gente desesperada e cheia de dúvidas sobre esse tema, né? A Andressa está com a gente, tem todos os detalhes, as informações. Bom dia, Andressa! Bom dia, Viu X, bom dia para você que nos acompanha. E olha só, tem mensagem falsa circulando pelas redes sociais que fala em cadastro no Auxílio Brasil pelo WhatsApp. A corrente chega até o número da pessoa que é convidada a acessar um link numa página da internet. Lá está o golpe, onde os dados da pessoa são copiados para a utilização em coisa errada. A preocupação com esse tipo de desinformação é tanta que o Ministério da Cidadania emitiu um comunicado. Não existe possibilidade de fazer cadastro para entrada no Auxílio Brasil em link enviado pelo WhatsApp. A única forma possível para aqueles que estão revisando o critério é pelo aplicativo oficial Auxílio Brasil da Caixa Econômica Federal. E lembre-se, o cadastro novo ou revisão é feito de forma presencial no CRAS do seu bairro ou da sua cidade. É lá no CRAS que você vai fazer a inscrição no Cade Único que dará a oportunidade para os benefícios do Auxílio Brasil. Se receber mensagens sobre cadastro do programa no WhatsApp, desconfia e não acesse os links enviados. E por favor, não passe esse tipo de desinformação para frente. Então, fico alerta. E hoje eu fico por aqui. É com você, viu, Xis? Leo Andressa, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. É isso, gente. Normalmente, o que vem em corrente por mensagem de WhatsApp, SMS, fique esperto. Abre o olho. Sempre desconfia e dá uma checada para saber se é verídica o que você está recebendo por aí. Tá bom? Agora nós vamos para Brasília. Afinal de contas, ontem, lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, houve a sabatina do ex-ministro de Justiça do governo Bolsonaro, que foi indicado pelo presidente para ser ministro do STF. E a gente conta para vocês o resultado. Quase cinco meses após ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Marco Aurélio Melo, André Mendonça foi sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com passagens pela Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública no currículo, Mendonça foi questionado sobre diversos temas que poderá vir a enfrentar no STF. Mas o primeiro ponto a ser abordado foi a relação entre sua religião presbiteriana e a sua futura atuação na Suprema Corte. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da reforma protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado, na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Outro questionamento foi com relação aos processos que ele avaliará relacionados à corrupção que tramitam no Supremo, vários deles baseados em delações premiadas. Uma delação premiada não é elemento de prova. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito, respeitando os direitos de garantias individuais. Outro tema sensível foi o que abordou a atuação de Mendonça como ministro da Justiça. Na oportunidade, ele acionou a Polícia Federal para investigar se alguns opositores de Jair Bolsonaro tinham infringido a Lei de Segurança Nacional ao criticar o presidente, o que poderia configurar calúnia. Sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato, devia ao ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. André Mendonça respondeu ainda diversas outras perguntas, como as relacionadas a questões de gênero, meio ambiente e democracia. Por fim, teve o nome aprovado pela maioria da comissão, com 18 votos favoráveis e 9 contrários. E depois teve o nome aprovado também pelo Congresso, pelo Senado Federal como um todo. E se saiu muito bem esse ministro nessa sabatina com os senadores. Inclusive no momento em que um senador homossexual perguntou a ele o que ele pensava a respeito da legislação que permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Aí ele disse ao ministro, olha, o que eu penso não está em jogo na hora de eu julgar esse tipo de assunto quando eu for ministro. Uma coisa é o que eu penso dentro de casa, na minha igreja e lá fora quando eu tenho que seguir a Constituição na minha função. Perfeito. E eu acredito que o posicionamento desse ministro agora, ó, fechou a boca de muita gente que sim, é preconceituosa quando ouve falar que determinada pessoa religiosa vai assumir algum cargo. É ou não é? Os cristãos de uma forma geral, quando ele se posiciona como sendo cristão, as pessoas já, ih, lá vem... Não é? Então eu acho que o posicionamento desse ministro, ó, fechou a boca de muito crítico sim. Vamos atualizar informações agora do que está acontecendo lá em Porto Alegre, gente. É o júri das pessoas acusadas de serem responsáveis pela morte de 242 pessoas na Boate Kiss. Quem está com a gente é a Vanessa. Calma, está aqui, né, Vanessa? Não está em Porto Alegre, não. Bom dia. Bom dia, Vilches, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, eu começo falando sobre o julgamento dos réus acusados no caso da Boate Kiss, que matou mais de 200 pessoas após um incêndio atingir a Casa Noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Um dos quatro réus, Luciano Bonilha Leão, passou mal ontem no Fórum Central de Porto Alegre, local onde ocorre o julgamento. Ele é acusado, junto dos empresários e sócios da Casa Noturna, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e do músico Marcelo de Jesus dos Santos, por crimes de homicídio simples de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 636 que sofreram ferimentos na tragédia. A expectativa do Tribunal de Justiça é que demore cerca de 15 dias para a conclusão e as atividades vão ser diárias, inclusive nos finais de semana, até às 11 da noite. E uma boa notícia, o Brasil completou um mês com média de mortes por Covid abaixo de 300. Em 1º de novembro, o Brasil registrava pela primeira vez desde abril de 2020 média móvel de mortes por Covid inferior a 300 vidas perdidas por dia. 30 dias depois, agora em meio a uma nova variante que assusta o mundo, a marca permanece nessa faixa. Nesta terça-feira, 30 de novembro, com as 326 mortes registradas, a média móvel de óbitos ficou em 231 vidas perdidas por dia, cenário de estabilidade sem variações maiores do que 15% em relação ao dado de duas semanas atrás. A gente torce para que essa nova variante não seja motivo para maiores preocupações e que esses números sigam em queda no Brasil e em todo o mundo. Voltamos com você no estúdio, viu, X? Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E, gente, daqui a pouquinho a Prefeitura, ou melhor, o Estado de São Paulo vai decidir recomendar ou não a realização de carnaval e festas de Réveillon para as cidades do Estado. Isso é importante porque São Paulo é uma cidade onde tem um carnaval de rua e um desfile de carnaval muito importante, economicamente falando, e que, dependendo da posição, vai servir de exemplo para outros municípios. Nós mostrávamos aqui ontem, né, 14 capitais já voltaram atrás nessa história de carnaval por medo da variante. Aqui no Paraná, Antonino e Morretes, melhor, Paranaguá e Morretes, são cidades importantes do carnaval. Já falaram, não, não vai ter carnaval aqui, não. Acho que o bom senso está falando mais alto agora. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho agora lá na Itália, no Vaticano, gente, porque, olha, saiu a agenda do Papa Francisco para esse ano. E ele vai, sim, fazer algumas visitas para alguns países da Europa, começando ali pela Grécia. E o Jusinei, que é o nosso correspondente lá para o Vaticano, tem todos os detalhes para a gente. Vem, Jusinei! Olá, Ricardo, bom dia a você, bom dia a todos aí no Brasil. Olha, Ricardo, o Santo Padre e demais membros da comitiva embarcaram em Roma às 11 horas, 7 da manhã, aí no Brasil, com destino à cidade de Lanarca, na ilha de Chipre, primeiro destino do pontífice. A chegada dele está prevista para as 3 horas da tarde, 10 da manhã, pelo horário brasileiro. Do aeroporto, ele segue para a capital Nicósia, onde acontece a cerimônia de boas-vindas. Francisco terá encontros com o presidente do país e demais autoridades. Amanhã, o Papa se reúne com o arcebispo ortodoxo de Chipre e com o santo sínodo. Na sequência, ele preside uma missa e um momento ecumênico de oração com a participação de imigrantes. No sábado, Francisco desembarca em Atenas, capital da Grécia, onde receberá as boas-vindas do presidente e do primeiro-ministro gregos. Nos três dias em que permanecerá no país, o santo padre terá encontros com autoridades, comunidade católica, refugiados, jovens e com o arcebispo de Atenas. Essa é a terceira viagem internacional do Papa Francisco este ano, a 35ª do pontificado de Bergoglio. Como Chipre e Grécia são dois países majoritariamente ortodoxos, a grande missão do Papa Francisco será reforçar a união entre as diferentes confissões cristãs. Eu volto com você aí nos estúdios. Boa! Seguinte, gente, já combinamos aqui e amanhã nós vamos trazer uma história a respeito daquela árvore de Natal que está sendo montada ali na Praça São Pedro, no Vaticano. Nós vamos contar essa história bem bonita pra vocês amanhã aqui no Evangelizar em Forma, tá bom? Agora nós vamos fazer o intervalo comercial só pra molhar a goela, bem rapidinho. E depois na volta nós vamos falar, gente, do Auxílio Gás Nacional e nós vamos falar também de outro assunto que eu esqueci, mas a gente vai tratar. Sai daí, Natal, tabela FIP, tabela FIP. É, tabela FIP que serve de base pra pagar o IPVA. Tá preparado? Então eu te conto depois. O intervalo comercial é rapidinho, a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de Volta às 8 horas e 39 minutos. Falei pra vocês que ia ser rapidinho, ó. Foi rapidinho, já passou. E voltamos para falar do Vale Gás Nacional. Você se lembra? Nós informávamos aqui quando o projeto entrou em discussão no Congresso Nacional. Foi sancionado pelo presidente e tá todo mundo naquela dúvida, né? Beleza, Ricardão? O presidente aprovou, mas quando que eu vou começar a receber? Aliás, quem é que tem direito a receber o Vale Gás? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Acompanha a reportagem. O governo mandou para o Congresso o pedido de abertura de crédito voltado para o programa Vale Gás. A proposta já virou lei e prevê o pagamento de metade do valor de um botijão de 13 quilos a cada dois meses para famílias carentes. Ou seja, um botijão será pago de forma integral a cada quatro meses. Mas há um detalhe. O pedido de abertura de crédito limita o número de famílias atendidas. E, de acordo com esse pedido, serão 5 mil famílias no Brasil todo. Outra particularidade. Até o momento, o governo não informou quando o benefício começará a ser pago. Nem o critério que vai ser estabelecido para escolher as 5 mil famílias. Inicialmente, foi informado que famílias inscritas no Cade Único seriam as beneficiadas. Mas, de acordo com dados oficiais, o Cadastro Único tem hoje 25 milhões de famílias inscritas. 13 milhões só no Auxílio Brasil. A intenção é usar a estrutura do Auxílio Brasil para botar em prática o programa Vale Gás. Ainda bem que essa iniciativa também já foi adotada pelos estados. Muitos estados já têm o programa estadual de Vale Gás. Isso também já dá uma ajuda para essas populações mais carentes. Por falar nisso, também temos informações a respeito da conta de luz, a tarifa social. E a notícia é boa. É boa ou não é boa, dona Vanessa? Muito boa. Ainda falando de benefício, famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo passarão a ser incluídas automaticamente como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. Com isso, mais de 11 milhões de famílias podem passar a receber o benefício com descontos de até 65% na fatura mensal da conta de luz. O protocolo que permite o cadastramento automático dessas famílias foi assinado esta semana na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em Brasília. Antes, era necessário que cada família beneficiária de programa governamental pedisse individualmente o benefício, o que retardava e dificultava o processo. Os critérios para receber a tarifa social continuam os mesmos. Tem direito a ela as famílias inscritas no cadastro único, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, e também as famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento. Nesse caso, com renda mensal de até três salários mínimos. Também tem direito as famílias com integrante que receba o benefício de prestação continuada. Agora, a economia, o Banco Central, informou essa semana que as contas do setor público consolidado registraram superávit primário de R$ 35,399 bilhões. Isso significa que, no período, as receitas com impostos do setor público superaram as despesas, sem considerar os juros da dívida pública. Os números englobam as contas do governo federal, estados, municípios e das empresas estatais. Trata-se do melhor resultado para meses de outubro desde 2016, quando foi registrado um saldo positivo de R$ 39,588 bilhões. Em outubro, o superávit nas contas do governo federal foi ajudado pela arrecadação de impostos, que foi a maior para o mês em cinco anos. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora é o seguinte, gente, deixa eu dar um alô aqui para quem está nos acompanhando pelo Facebook, onde a gente faz essa transmissão também. A Fátima Batista, a Maria Helena, a Arlete também está com a gente, o Claudenor, a Maria Celina, a Sandra Aparecida, a Fátima Duarte, a Solange, a Levato também está com a gente. E eu vou ler esse recadinho da Salete que eu adorei. Bom dia, Ricardo. Esse programa Evangelizar Informa dá de 10 a 0 nesses jornais locais e estaduais que temos por aí. Bem informada já pela manhã. Adorei, Salete. Vocês vão me chamar de cabotino, mas eu adoro ler elogios para nós mesmos. Adoro, isso faz bem para o nosso ego. E vê que o nosso trabalho também está sendo recompensado. Afinal de contas, é o que eu sempre falo, gente. Nós todos os dias planejamos um jornal aqui, um programa voltado para você, mas com a participação de vocês também. E esse feedback que a gente recebe aqui nas redes sociais ou por telefone é importantíssimo para a gente adotar um rumo aqui da melhor forma de fazer esse programa logo de manhã cedo. Boa, né? Agora que eu já falei de mim mesmo, deixa a Patrícia falar de vocês aí, gente, porque ela tem um recado super importante. É ou não é, dona Patrícia? Bom dia. Exatamente, viu, X? Bom dia. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. É isso aí, quero falar de você. Como é que está a medida aqui, ó, da sua circunferência abdominal? Atenção, hein, para os homens, a medida limite é de 102, 1,02 metros, e para as mulheres, 88 centímetros. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar adiando o sonho de emagrecer? Até quando vai ficar empurrando com a barriga aí, né? O sonho de mudar de vida com o ActiNutri? Olha, se você começar hoje o seu tratamento com o poderosíssimo, com o inigualável ActiNutri, lá no dia 2 de 2022, você já vai ter o seu corpo diferenciado, com até 8 quilos a menos. Já pensou? Isso é possível, mas você precisa tomar uma atitude, ligando agora no 0800-0003474. Aproveitar que hoje eu tenho uma promoção super bacana, o Vilches, que vai me ajudar. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a diferença, a revolução que aconteceu na vida da Pâmela, vai aparecer aqui no nosso telão. Olha só, gente, 27 quilos a menos. Olha a diferença no rostinho da Pâmela. Cintura ela ganhou, quadris menores, pernas mais fininhas também. Olha só que resultado excelente você também vai alcançar. Mas para isso, tem que ligar 0800-0003474. A Pâmela foi uma das ganhadoras da campanha ActiLovers e você também pode participar da Tempo contando a sua história de amor com o ActiNutri, né? Faturai Milão. Viu, X, com você? Caixinha 1, 2 ou 3? Peraí, peraí, peraí. Tem os descontos de 40% até 60% aqui, viu, gente? Caixa... Acho que a 1 está mandando boa... Peraí, peraí. A 2, a 2, a 2. Tchan, 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 tchan. Vamos descobrir aqui, fecha a imagem e produção, por gentileza. Ah, sortudo, sortudo. Gente, 60% a menos em qualquer kit ActiNutri, mas tem que ligar agora somente para as 30 primeiras pessoas. Então 0800-0003474. Te convido também a conhecer o Calcio D, o amiguinho dos ossos da Flora Vitalig, já. Valeu, Patrícia, só que 60% vai sair do meu bolso. Está demais, hein, Patrícia? Foi você, não fui eu, não. Pode botar na conta do Ricardão, ó. É isso aí. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. Agora, falando ainda em... Hã, de gênero. Está preparado, porque você vai ouvir agora, vou falar de IPVA, indiretamente. Porque as informações que a Patrícia tem para a gente é sobre a tabela FIP, aquela que serve ali de parâmetro para os governos alterarem os valores também do IPVA. Minhas armas do purgatório. Patrícia, bom dia. Oi, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. Olha, hoje eu não trago notícia boa. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas divulgou a última prévia da tabela FIP, aquela que serve de base para o preço dos carros usados. É com base nessa tabela também que os estados adotam índices de reajustes do IPVA. E vem correção, e bota correção nisso. A FIP levou em consideração os 12 últimos meses de preços de mercado de usados. E a correção de valores chegou a incríveis 31,8%. O carro usado aumentou tanto de preço que ultrapassou a média de reajuste dos carros zero. Neste caso, o aumento foi de 19,3%. Esse aumento do valor do carro usado fica ainda mais salgado quando comparamos com a inflação dos últimos 12 meses. Se o carro usado subiu 31%, a inflação ficou em 12,8%. Então, já sabe, né? Com a valorização do carro, de qualquer marca, de qualquer modelo, vai subir também o IPVA. Os estados seguem a tabela FIP para aplicar a correção, que varia de acordo com o preço de mercado. Aqui no Paraná, por exemplo, o IPVA cobrado corresponde a 3,5% do valor do carro de acordo com a tabela FIP. Então, prepare o bolso, porque sim, vem aumento e aumento para todos os estados. Até amanhã. Vilches, eu volto com você. Tá todo mundo já fazendo continha, tenho certeza, para saber quanto vai pagar lá. Porque o IPVA começa a chegar, né? Parcelinha, o boleto, começa a chegar a esse fim do mês. Bom, eu já falei o que eu penso sobre o IPVA. Acho que é o imposto mais absurdo que nós pagamos entre tanta naquela lista que nós temos. O meu pedido é que os governos estaduais revejam a seguinte possibilidade. Aquela da gente parcelar em número de mais vezes, né? O IPTU aqui em Curitiba, a gente paga em 11 vezes. O IPVA, nós estamos pagando quanto, Carol? Cinco, né? Podia ser sete, oito, nove, né? Pelo menos dar uma atenuada. Mas, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos para o intervalo comercial? Vamos. Na volta, a gente tem aquele quadro que você adora. Bora empreender, mas é depois do intervalo comercial. Só de novo ali para tomar um cafezinho, uma aguinha, para molhar a goela, a gente já volta. Não sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 53 minutos para falar atenção comerciante, pequeno, médio, micro, vantagens e desvantagens do PIX Saque e também do PIX Troco. Bom assunto, né? O João Tosinho que está com a gente no quadro Bora Empreender desta quinta-feira. Fala, Jão! Fala, meu amigo Vilches. Bom dia. Estamos aqui mais uma semana para falar de empreendedorismo e essa semana tem um fato muito importante que todos os pequenos e médios têm que estar espertos. é a questão do PIX Saque e do PIX Troco. Por que isso é importante e por que é legal o pequeno comerciante ou até mesmo o pequeno empresário prestador de serviço é bacana ele estar presente nisso e aceitar essa movimentação? O primeiro ponto é o cliente vai poder sacar dinheiro utilizando o seu estabelecimento com o limite de R$500 para até as 8 horas da noite e depois desse horário de R$100. Mas você pode estabelecer o valor que você quiser para essas operações. É legal porque você não precisa ficar depositando dinheiro no banco e acaba aumentando a segurança da sua empresa não correndo risco de ser assaltado ou qualquer coisa do gênero e o dinheiro já cai diretamente lá no banco. A outra vantagem é que você recebe uma taxa de conveniência. Então procure o seu banco para entender qual é essa taxa ela varia de R$0,25 a R$0,95 por operação. E um ponto que é super importante é a fidelização dos clientes porque querendo ou não você está ofertando uma conveniência. Hoje em dia ter que sacar dinheiro é algo tão ultrapassado que cada vez menos as pessoas têm que fazer e aí você tem que se deslocar até um banco se deslocar até um shopping algum supermercado alguma coisa assim para conseguir sacar um dinheirinho às vezes para pagar um estacionamento para pagar alguma coisa que só aceita dinheiro e que cada vez tem menos incidência. Então isso pode te ajudar a ter sempre o dinheiro no teu caixa lá no seu banco protegido além de atrair novos clientes. Então é uma oportunidade boa para todo mundo e é extremamente benéfica. A questão do PIX troco às vezes para aquele momento que você não tem o troco para devolver para o cliente não está com muito dinheiro no caixa você pode fazer a devolução do troco através do PIX também sem gerar nenhum tipo de problema fiscal. Para poder se adaptar a esse novo modelo a única coisa que você precisa fazer é entrar em contato com o seu banco pegar todas as regras e como isso vai funcionar e aplicar no dia a dia da sua empresa e aproveitar essa grande oportunidade. A gente se vê na próxima semana a dica de hoje é para você poder já estar preparado para esse grande movimento que vai vir no Natal sem dúvida nenhuma isso vai acabar te ajudando e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e bora empreender. Bora empreender. Valeu João obrigado pela participação e não esqueça você pode nos ajudar contribuir com a participação do João Tosim mandando sua sugestão lá pelo Facebook ou pode ligar aqui para a gente também naquele número do sócio aqui da obra da TV Evangelizar tá bom? Vanessa! De novo tá trabalhando hoje hein mulher? Tô, viu só? Tô gostando de ver. Viu X, eu volto conversando com quem fez o Enem ou melhor não conseguiu fazer por algum motivo termina amanhã dia 3 de dezembro o prazo para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 solicitarem a reaplicação do exame. O pedido deve ser feito pela página do participante no site do Inep. A reaplicação vai ocorrer em 9 e 16 de janeiro de 2022. No mesmo dia vão realizar as provas alunos que tiveram isenção em 2020 e pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa que inclua privação de liberdade. Aqueles que perderam apenas um dia de prova por algum motivo podem solicitar a nova aplicação apenas referente à prova que foi perdida. Esse ano além de casos de doença ou problemas logísticos podem solicitar reaplicação os cerca de 500 inscritos que não fizeram a primeira prova por conta da operação policial no complexo do Salgueiro em São Gonçalo Rio de Janeiro. A operação terminou com 9 mortes e prejudicou a circulação dos ônibus no local. Voltamos com você no estúdio no estúdio, viu? Viu, Xis? Vanessa, agora está liberada, tá? Aquele pãozinho de queijo na redação aquele café. Vai estar te esperando. Boa. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação. Agora, tiro de notícias e informação pelo país, gente. É o Informa na Cidade e tem notícia importante sobre o FGTS. Presta atenção aí. O cantor Eduardo Costa foi denunciado na justiça por crime de estelionato. Ele comprou uma casa de nove milhões de reais e deu como parte do pagamento um sítio de cinco milhões. O problema é que o negócio envolvendo o sítio está sob júdice e não poderia ser oferecido numa transação sem antes a palavra final da justiça. Dezembro é o mês com prazo final para a renovação de carteira de habilitação dos motoristas do Estado de São Paulo. Por causa da pandemia, o Detran suspendeu as provas e exames desde abril do ano passado e agora tudo precisa ser legalizado até o último dia deste ano. Já no Ceará está aberta a inscrição no programa que perdoa dívidas e parcelas de impostos atrasados, inclusive com o Detran, ICMS e PVA. A inscrição é pela internet na página do governo do Estado e vai até o dia 30 deste mês. Trabalhadores com carteira assinada nascidos em dezembro já podem optar pelo saque aniversário do Fundo de Garantia. O prazo de adesão termina no dia 31. Quem tem saldo entre R$ 500 e R$ 1.000 no FGTS pode sacar até 40% do dinheiro mais um bônus de R$ 50. Saque aniversário até o final deste mês e até o final do ano, tá bom? Agora, gente, para encerrar e evangelizar em forma, a gente vai trazer uma história muito legal, muito bonita mesmo aqui de São Paulo. Uma pessoa que decidiu fazer uma bela de uma doação para hospitais públicos e hospital privado. Mas preste atenção nessa história que é bem legal. As reformas ainda em andamento no Instituto do Câncer de São Paulo tiveram um padrinho, um ex-paciente que, em agradecimento, decidiu doar parte do patrimônio para dois hospitais de São Paulo. O paciente era um advogado e faleceu em 2019. No testamento, ele deixou 90% do patrimônio para serem divididos entre dois hospitais, o sírio-libanês, onde ele foi internado, e o Instituto do Câncer, que só trabalha com pacientes do SUS. Em comum, os hospitais têm a mesma equipe médica que o tratou. O agradecimento do paciente se tornou público agora depois que parentes distantes fizeram a partilha dos 10% do patrimônio que ficou para eles em testamento. O advogado era solteiro, não tinha filhos. Para cada hospital, ele destinou R$ 8,4 milhões. Esse tipo de doação é considerada rara e incomum até mesmo para o Hospital Sírio-Libanês, um hospital conhecido no Brasil inteiro por atender até presidentes da República. O paciente agradecido estava com 72 anos e passou por um tratamento de três anos. Ele estava com câncer no pulmão e se tornou um curioso, um entusiasta nas inovações da área. No testamento, ele disse esperar que a singela doação pudesse contribuir com o avanço da ciência para encontrar a cura da doença. É o tipo de notícia que eu adoro dar aqui no Evangelizar em Fórum para fazer com que a gente se conscientize também desses bons exemplos que as pessoas dão no nosso dia a dia e para quem sabe nos ajude também a tomar posições nesses momentos. O exemplo, o bom exemplo também é a notícia aqui no Evangelizar em Fórum. Gente do céu, está terminando, mas eu preciso dar um bom dia, um abraço para quem nos prestigia aqui no Facebook. E a Luana, espero que não seja tarde, Luana, mas ela faz um tempinho já falou, Ricardo, mande um oi para os meus filhos, o Hélio e o Leonardo que estão ligadinhos hoje na TV Evangelizar. Beijão para você, Luana, um beijão também para os filhinhos, o Hélio e o Leonardo que estão nos assistindo. A Norma também está mandando um bom dia para a gente, a Dona Ivete que não falha com a gente aqui, a Isia Silva, a Tayane, está falando do Boquerone, falou, e essa mudança de tempo, Ricardo. Está chovendo aí, Tayane? Aqui não, está nublado ainda, no centro aqui de Curitiba está meio esquisito mesmo. A Natália, a Vilmara, a Ana Paula, a Sirlene, a Linda Almeida, a Maria Helena e a Nadir Damásio também aqui com a gente. Gente, muito obrigado pela companhia, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado da edição de ontem e amanhã a gente volta com mais notícia, informação e prestação de serviço. agora vocês ficam aí com o programa com a palavra, coladinho, tá bom? Tenham todos uma abençoada quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Fui!